Fala Marcão, Marco Bosco, grande produtor, grande percussonista, agitador cultural, compositor. Esse é o cara que se joga em todas as áreas. Pô, a gente já se conhece há muito tempo já. Pelo menos 40 anos que a gente já trabalha junto já. Fazemos muitos projetos lindíssimos. Continuamos fazendo pelo menos os próximos aí também. Bora. Que bom, que bom estar aqui com você, nesse projeto novo. É uma honra pra mim. Muito obrigado por esses anos todos aqui. Ter dividido o estúdio, ter dividido o palco com você. É uma honra pra mim. Te amo bonitão. Beijo. Tentando achar uma saída...